Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Para o último set, a gente vai fazer com o mantra mesmo que é para animar a sova. A terra ainda está abrindo um pouco aqui. Aí sempre que ele ainda tiver muito esgarcento assim, dá para dar uma consolada na massa. Ela já está começando a ficar mais molinha e menos tijolão em relação ao que estava no início. Ajuda também a usar o dedão assim e botar a massa para dentro. Para que crie espaço para o ar entrar. E aí não tem muito mistério não, gente. É ficar suando mesmo. Até você se dar por satisfeito. Mas agora ela já está começando a ficar bem mais fofinha. Eu particularmente, ultimamente, com a bacia, eu faço assim. A bacia está aqui em volta, eu vou abrindo. Aí vou apertando. Aí ela vai ficando bem molinha. Aí abre tipo uma pizza. Aí faz o calzone. Dá uma ajeitada. Fecha o calzone. E aí abre o calzone de novo. Isso daí é uma forma que eu encontrei para poder amassar. De uma maneira que a minha mão trabalhasse de uma maneira mais harmônica. Aí usa bem o abdômen. Faz a sua musculação semanal do pão. Está dando para ver aí como é que a textura da massa está mudando. Como ela está ficando mais grudenta, né? Porque a massa do pão, ela precisa ficar um pouco puxenta, assim. Eu acho que a da pizza é um pouco diferente nesse sentido. A do pão, ela precisa ficar bem cafinha mesmo. Com essa textura chiclete. Aí vai apertando, apertando. E esse formato de fazer o calzone. Faz com que muito ar fique dentro da massa. E aí ela fique mais fofa. Porque você está apertando o ar. Fecha o calzone. Aperta primeiro o lado. Que você não vai apertar tanto. Para guardar o ar aqui dentro. Aí guardou o ar aqui dentro. Aí você dá aquela pingada de suor básica. Mas nada que um pouco de sal e sódio não corrijam o ponto da massa. E como isso usa bastante peso do corpo. Acaba não cansando tanto. Porque, cara, sovar a massa integral, assim, dá uma suada. A textura dela, como é que ela já está bem mais fofinha, tá vendo? Não sei se só no visual dá para ver tanto. Mas, em termos da sensibilidade, assim, já está bem mais tranquilo. Agora ela já está começando a parecer uma massa de pão mesmo. É claro que é diferente da massa não integral, né? Porque ela é muito, digamos assim, mais visualmente interessante. Isso daqui, tanto pelo fato de ser o açúcar mascavo, quanto o fato de ser o trigo integral, faz com que ela fique uma massa bem mais escura. Eu, normalmente, já me daria, digamos assim, bastante insatisfeito por esse ponto da massa que está aí. Olha como é que ela já está mais mole, né? E, sempre lembra de fechar o lado do calzone quando for amassar. Porque isso garante que esse processo de botar o ar para dentro, fique dentro da massa. Que é o mais importante. Para que ela fique fofinha de fato. O bom é que depois de você fazer o pão, você gastou calor insuficiente para comer. Ele já está, assim, bem mais agradável ao processo de amassar. Visualmente, dá para perceber? Isso daqui, ó, já é sinal de que ela já está saturada de água. Aí ele começa a ficar meio que gordão mesmo. Bom, então, a princípio, depois disso daqui, vale a pena deixar uns 15, 20 minutos descansando. Só que, antes de descansar, a gente parte a massa e põe como um bolinho na assadeira. Aí, depois disso que vai assar. Na hora que for cortar, você pode pegar a tesoura mesmo e fazer o bolinho. Aí, deixar aqui vocês amassando um pouco, para vocês terem a experiência, assim, a sensação. Que é uma coisa que ajuda bastante vocês quando forem fazer. Já tem mais ou menos um modelo que vocês conseguiram encostar. Mas, olha como é que ela já está mais com cara de pão. Tá? Então, aí, depois que vocês se divertirem um pouco aqui, a gente parte elas. Lembrando que o movimento clássico de amassar pão é assim. Só que, eu particularmente, acho que para amassar uma massa 100% integral, assim, acaba sendo difícil amassar ele nesses formatos. Que é, puxa, levanta e comprime. Mas, a lógica é o que é o mais importante. Que é entender que, quando a gente está amassando uma massa do pão, a gente está querendo guardar ar dentro da massa. Esse é um movimento que, se você for fazer muita massa de pão, você consegue amassar relativamente rápido, sem se machucar. Aquele formato que eu estava amassando, demora muito mais. Isso daqui você está trabalhando com as tuas duas mãos bem forte. Tá? Bom, agora é a vez de vocês se divertirem. Boa sorte! Então, pessoal, depois de algum tempo aqui, na ralação familiar, sovando pão, a gente tem uma entidade bastante cafinha e bastante homogênea. Se você for ficar sovando isso sozinho, vale a pena você se preparar psicologicamente. Porque um quilo de trigo, assim, da forma como foi feito aqui hoje, um quilo e duzentos, dá um bolo bastante significativo de pão. Certo? Isso daqui, no geral, quando a gente faz em casa, dá umas três assadeiras. Aí, aqui a gente está improvisado. A gente vai usar uma assadeira desse tipo aqui e uma desse, porque a gente está sem assadeira aqui. A gente, digamos, resolveu brincar de fazer pão de surpresa. E, na hora de dividir, existem várias formas. Uma forma que é fácil é você começar a fazer um rolo, para que você consiga depois cortar isso relativamente fácil. E com uma noção maior do tamanho da assadeira. Como é que a gente não tem a assadeira de pão específica, eu vou procurar fazer de uma maneira que dê para trabalhar naquela, que é essa daqui redondinha também. E aí, uma faca ajuda a gente a separar o bolo maior. Vou mostrar aqui, normalmente, como é que é que farei. Pode ser uma faca desses tipos, normal mesmo, ou pode ser uma faca maior zona, se for o caso. Mas, você consegue cortar essa massa de uma forma relativamente simples. Cortou aqui um pedaço. Aí, como a gente vai fazer nessa assadeira de lasanha, etc. e tal, fazer uns pãezinhos relativamente menores, para que possa caber aqui, de uma forma que ele consiga crescer. Normalmente, eu te diria que isso daqui, eu faço uma coisa, umas duas a três vezes maior. O que é isso? Procurar deixar ele bem homogêneo. E deixar ele descansando no forno pré-aquecido, por umas 15, 20, 30 minutos. Depois que ele assar, é importante deixar ele com um paninho, com água, para que ele possa terminar de manter a estrutura interna, sem ficar muito quebradiço. Se você cortar logo depois, dele ficar pronto, a chance dele ficar muito quebradiço é maior. Então, isso daqui vai ajudar ele a crescer dentro dessa assadeira. É importante deixar um pouco de espaço nos lados, para que ele possa ter um espaço para crescer. Aqui ficou com o modelo, mais ou menos, que vai caber relativamente bem dentro da assadeira. Vamos ver quanto é que ele vai crescer. Acho que essa assadeira aqui vai dar uns quatro, talvez. É claro que provavelmente eles vão assar de uma forma que eles vão se misturar. Mas tudo bem, assim, a gente come mesmo assim. Então, procurar fazer ele de um tamanho relativamente homogêneo aqui. E depois que isso daqui for feito, todos esses processos, deixar ele no forno à descansão. Ok? Até ele crescer, é importante deixar no forno pré-aquecido, não quente demais, só morrinho, desligado. E aí, depois que ele cresceu de 15 a 20 minutos, é que põe ele para assar em uma temperatura, fogo médio. Não ser um fogo muito alto também, porque senão não dá certo. Tá? É isso aí, pessoal. Vamos lá, bom pão aí para vocês. Vamos ver como é que fica o nosso. Namastê. Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tão gostosinho, 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 quero mais um, mais um. Quem quer pão, eu quero... É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham um bom pão aí, caseiro, integral. Tudo de bom para vocês em casa. Eu tô com fome, tá na hora de comer. Namastê. Desejo uma...